He-Man and the Masters of the Universe A parte 2 do inventário de todas as peças que eu tenho desta coleção, iniciada lá em 2020 pela Mattel. Já tenho então uma parte 1 com todos os personagens que eu tenho, seguindo as waves. E agora então vou apresentar as montarias, será que podemos chamar assim? No caso o Gato Guerreiro e o Panther, em duas versões, incluindo a versão flocada. E também os veículos, para finalizar o castelo. Então são as peças deste inventário. Então seguindo o inventário, ainda no ano de 2020, lançaram o Gato Guerreiro. Vejam só, tinha que ser, né? Tinha que ter, obviamente. Aí lançaram esta versão do Pantor. Então vejam que bacana. E não contentes, lançaram a versão flocada com pelo realista. Olha que bacana, que para mim é a melhor versão, porque remete o da infância, né? Como a gente tinha lá nos anos 80. E agora vamos aos veículos. Eu vou começar por esse, que foi o primeiro que eu comprei. Esse ainda de 2020, que foi o lançamento do Príncipe Adam. A única versão que a gente consegue dele é com este veículo. E olha, nossa, como eu quis esse veículo na infância. A gente tinha ele num outro veículo, né? Era apenas a parte da frente. Mas agora eles fizeram o Jet Slit separadinho, tá? E o Príncipe Adam, então, sendo a figura acompanhando. Isso 2020. Então, mais um aqui de 2020 é o Tubaronque. Olha que bacana. Então, também, um veículo que eu não tive na infância e agora a gente tá encontrando, né? Ele veio pra gente, então, nessa coleção no ano de 2020. Aqui é o Strider. Um cavalinho que eu amava na infância. Nossa, como eu brinquei com esse brinquedo. Eu tenho ele até hoje, tá bem conservado. Lógico que os adesivinhos já não estão tão bem. Mas o legal é que esse, ele tem articulações, né? Então, o nosso lá da infância, ele não articulava e esse super articula. Então, é a grande inovação. Vem com mais acessórios, né? Então, ele realmente tá muito bacana e já vira pro ano de 2021 o lançamento. Aqui a gente tem mais de 2021. Então, deixa eu aproximar aqui, que é o Rotom. Também ainda tem o meu da infância. Gente, eu tenho uma história com ele muito engraçada, porque o meu, ele ficou todo marcado de glitter. Porque eu botei, eu tinha que fazer um trabalho da escola, acabei colocando aqui dentro pra não escapar. E caiu tudo. Caiu tudo e ficou impregnado, eu não conseguia tirar. Ficou bizarro. Aí, depois de muitas lavagens, eu consegui tirar. Então, também uma peça, assim, muito joia, né? Assim como a gente tem, ó, 2021. Assim como a gente tem aqui a Windy Rider. Nossa, também, um veículo que eu brinquei demais na infância e amava, né? Tenho na versão Classics, né? Então, eu consegui na versão dos Classics. Ela é gigantesca. Também lançada em 2021. Tá? Então, seguindo aqui, um pouquinho mais dos lançamentos de 2021. E aí, pra fechar, olha só que bacana aí, também, né? O Mechanic só vem com a Ground Reaper, né? Então, é o único jeito de se ter a figura até o momento. E aí, então, também. É um veículo que eu não tive na infância, brincava com um dos amiguinhos, né? E esse tá bem diferente, tá? Quer dizer, óbvio que tá igual, mas tá bem mais completo, tendo até ali, ó, um outro acessório, né? E bem legal. O Mechanic, então, vem com a expansão aqui do pescoço. Então, tá bem joia, né? Eu tenho ele em outras versões, de outras linhas, né? E aí, o lançamento deste foi o mais recente. Consegui comprar agora por R$111,00. Né? Então, tá em promoção. E foi lançado em 2022. E só por agora, no ano de 2023, que eu fui localizá-lo. E consegui comprar, então, com preço promocional. E aí, agora eu fecho este inventário com o Castelo de Grayskull, que eu ainda não criei coragem de abrir. Era pra abrir no Natal de 2023, mas eu me enrolei e acabei não abrindo. Pretendo fazer a abertura para resgatar esta personagem, né? Como eu já comentei, até pra fazer o conserto das perninhas dela. Então, com certeza, eu devo fazer este resgate. E por que também que eu ainda não montei? Eu ainda não montei porque eu tô pensando no lugar que eu vou guardar. Então, desmontar desta caixa é pensar onde que eu vou deixar. E eu ainda não tenho isso em mente. Então, eu fecho aqui este inventário, né? Em breve, eu complemento com Waves que faltam, personagens que eu ainda não consegui. E seguimos, então, a coleção, tá certo? Então, é isso. Fiquem bem, fiquem seguros e até uma próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí